Os homens... Exame, terás 3 minutos para responder a... A relação de termos sobre esse propósito é formar os homens para lhes apresentar a experiência de estudar a necessidade de que mercado terá muito operado dentro da sociedade. Conhecendo o nosso mercado, conhecendo a nossa sociedade, sabendo quais são as grandes políticas em que país necessita investir para ter mais que 5 e poder financiar anseios da nossa população, portanto, eu me faço a organização desse setor. Primeiramente, pegamos no PIB. Basta conhecer qual é o setor que tem maior impacto sobre o nosso PIB. Neste caso, o turismo. Segundo o seu centro setor, o primeiro impacto sobre o nosso PIB é um plano de informação da nível nacional que dá 5 que deturvasem as necessidades que esse setor não requer, que esse setor não tem. Segundo o turismo é um setor transversal, uma sociedade que requer puxa para si, desde a agricultura, a pecuária, as indústrias criativas, a restauração por isto, para ter necessário perceber que, sem o turismo, pelo nosso mesmo método de produção da nossa economia, temos de vestir gerenciadores. Temos de melhor, na formação desde o início, desde inicialmente, na preparação dos sols, para poderes ter uma oferta, para o nosso lugar de procurar, e necessita. Passamos para o fato de que a agricultura, sabemos que os turistas e os hospitais necessitam disso, necessitam de se alimentar, a formação dessa parte, na parte da água, na parte da água, a aluninha. Só para a parte das indústrias, o turismo necessita disso. Necessita de ter artistas, de ser ter músicos, bailarinos, animadores culturais. Iniciarmos o nosso artismo, na parte musical, na parte artista. Agora, não só para ter pessoas, para o seu direito, mas também para ter os públicos. Na parte de... Já referi a indústrias criativas, com o melhor do negócio, já referi e... Portanto, acho que com toda a formação, tem que ser a centrar desde o que cedo, nesse campo. Também isso no público. Também acontece, a parte dos doutores, como hoje viveu no momento, hoje em dia, tem o mercado de participar saturado e cheio de quadros técnicos, a nível superior, a nível de terceira e de normalmente, e necessário, desde o que cedo, começar a discutir, a produtiva do emprego dos meus homens. O Estado não consegue, e às vezes são os privados. Mas a gente pode ser pessoas que querem entender que são pessoas que nos homens, nós hoje nos homens, oferecemos esses doisiacinos que devemos ficarmos em um discurso, tentar poder estes projetos, e tentar enfrentar mais perigo, e ter uma formação de base, esse é o que o mandismo de ser, o que o mandismo de ser, o que o mandismo de ser, que serem os resultados. O que é isso não? Então, acho que, quer dizer, analisando o mercado, para materializar de forma muito simples, analisando o nosso pico... ... tendo em conta e aceito para ficar exponenciado acho que é aquilo muito obrigado